Olá pessoal, eu sou a Carol e nesse vídeo eu trouxe uma decoração bem fácil de fazer com o tema do 101 Dálmatas Esse bolo é de 20 cm e o recheio dele foi de doce de leite com coco E eu vou passar uma pré-camada de chantilly Aqui o chantilly não está hidratado, eu gosto de passar assim porque sempre solta farelinhos de bolo Então eu passo primeiro essa pré-camada para depois encontrar um saco de confeitar E antes de eu hidratar todo o chantilly, eu separei num potinho ali umas 3 colheres mais ou menos Umas colheres cheias de sopa de chantilly e tingi na cor vermelha Para fazer depois o detalhe na parte de baixo Mas é pouco, é bem pouquinho ali, é para fazer a parte de baixo Porque se eu fosse já tingir com esse aqui que já está hidratado, eu poderia perder o ponto Então eu já deixei separado, já tingi e deixei ali ele pegando cor para ficar um pouco mais forte, um tempo de descanso E hidratei o restante só com o leite condensado E aí 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 Depois de finalizar ali Aí eu vou estar utilizando com bico Esse bico eu não sei, ele não tem numeração Ele é um Como se fosse o bico perlé Mas era aquele kit que vende na Shopee Eu já comentei em outros vídeos E aí Eu só passei duas camadinhas ali E vim com uma mini espátula Para Deixar mais reto A espátula Essa de baixo Ela é reta também Não tem textura E aí E aí É só ir passando ali com calma E para chegar nesse tom Eu usei o corante na cor vermelho e morango E aí por fim é só limpar ali o kickboard Eu sempre gosto de passar com essas flanelinhas Eu compro essas flanelinhas próprias pra isso aí Quando vai decorar o bolo Pra não utilizar tanto papel toalha E eu sempre gosto de passar com ela um pouco úmida Acho que limpa bem mais fácil Passa com ela ali toda úmida E depois passa um papel toalha seco Que aí o kickboard não fica com aspecto de úmido E o tanto que sobrou de chantilly foi bem pouco Deu a pontinha certa Esse bolo ele fica um pouco mais de 10 cm de altura E eu coloquei o topo E ficou bem bonito também Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Se gostou deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Tchau, tchau.